Oi e aí meus vitorianos beleza que quem fala com vocês é o Eric estou trazendo mais um hat dessa vez vai ser o rap do Itachi eu já pensei em tudo do voicemakes mas dessa vez vai ser um rap do Zoeira do Biakurã ontem eu trouxe o do Itachi do Data Beats dessa vez vai ser o do Biakurã espero que vocês gostem e já deixa aqui em like bora ajudar se inscreve no canal quase a duzentos e trinta mano incrível bora pra esse vídeo se inscreva no meu segundo canal de rap e anime link na descrição não deu nem dois minutos e e e e不要 por um é é logo de tenta convencer todo mundo que eu faço cocô eu posso ser tudo mais entupido eu não sou o que não tenha ninguém aqui eu tive que falar entre as As coisas que eu amo, do me comer e cagar Aquela vez que a gente exterminou o clã Eu falei pro meu irmão que eu só testei o meu poder Ele chorou, caiu no chão olhando pro meu Sharingan Se foi demais pensei em tudo sem nem mesmo perceber Se ele fica buscando tanto poder a qualquer custo Não tem problema meu amigo pois eu já pensei em tudo Até se Orochimaru buscar seu corpo eu escuto Olhe minha cara e perceba que eu já pensei em tudo Até se Sasuke me matar certeza eu já pensei em tudo Se a verdade descobrir eu também já pensei em tudo Até se me ressuscitarem nossa eu já pensei em tudo E se você não tem dinheiro pra pagar pensei em tudo Não precisa se preocupar pois eu já pensei em tudo Antes de você falar já pensei em algo absoluto Mas Ita, pensei em tudo, aquele dia, pensei em tudo Se o Sas, pensei em tudo, sempre vou pensar em tudo Se Orochimaru usar o presente do amigo oculto Eu acho que você já sabe que eu já pensei em tudo Já 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 pensei em tudo, vou pensar em tudo Antes de você nascer certeza que eu pensei em tudo E isso Biacurão, você não fez um vídeo nem de dois biches Foi muito rápido isso aqui, curte bastante Podia ter criado um pouquinho mais leite Muita coisa que você podia ter pegado do Vastemaker Mas assim, tá incrível do mesmo jeito Você é um cara foda, você tá fazendo bons Bons raps zoeira, tu sabe E vai pra esse caminho aí que vai dar acesso pra você Eu tenho certeza Tô vendo que você já tá ganhando seu dinheirinho aí, né Bem, eu vou ficando por aqui Deixa aí no comentário o que vocês querem ver, beleza? Se inscreve no canal, ative as notificações Deixe aquele like, ajuda muito Até a próxima, falou E aí E aí E aí